Nós discutimos na nossa aula anterior o capítulo 11, o capítulo 11 é de certa forma, não posso ter que ler um resumo do livro do Shapiro e do Varian, porque eu seria sendo injusto com os autores, tem muito detalhe naquele livro, não daria para resumir ele em um capítulo curtinho assim como foi esse capítulo 11. De qualquer forma, ele procura trazer algumas das ideias daqueles autores. Eu tinha preparado já, no semestre anterior, eu tinha preparado isso aqui para um outro, não era para o curso de vocês aqui, alguém tinha me pedido para fazer uma apresentação sobre, porque eles estão muito interessados, pessoal da indústria interessados nessa questão de custos de troca, que causam o tal do aprisionamento tecnológico, e que está muito ligado com isso aqui, e eu tinha preparado um conjunto de slides, então nós vamos ver hoje, como nós tínhamos separado aqui até duas aulas para o nosso capítulo 11, nós vamos tentar ver o conteúdo do capítulo 11 com uma perspectiva um pouquinho diferente. Em alguns casos, eu espero que muito do que a gente vai dizer aqui já não seja novidade para quem participou do Kahoot da nossa última aula, mas talvez tenha algumas, seguramente tenha algumas novidades aqui, algumas coisas que são novas. Bom, a primeira questão para nós aqui é aquela distinção lá entre retornos crescentes e retornos decrescentes, e eu sempre saliento aqui que na economia, de uma forma geral, existe uma regra que não é lei da gravidade, mas parece ser mais ou menos como as coisas funcionam, que tem aquela famosa lei da oferta e da procura. Então, algo que tem muita gente ofertando, tende a ter o seu preço reduzido, e algo que tem pouca gente ofertando, tende a ter o seu preço elevado, claro, desde que seja algo do interesse das outras pessoas. Não adianta você ofertar algo que ninguém mais está ofertando por um preço elevado, se ninguém se interessa por aquilo, aí não dá negócio. Mas a tal da lei da oferta e da procura, que é uma das leis mais básicas da economia e de negócios, ela, de certa forma, explica a forma mais tradicional de olhar para os retornos que a gente pode ter no negócio, que é a lógica dos retornos decrescentes. Eu até acho que o termo retorno decrescente não é, talvez, o melhor termo a ser usado, porque retorno decrescente tem a impressão que vai ser sempre menor, que começa bom e depois as coisas pioram. Na verdade, a teoria dos retornos decrescentes, ela não fala disso, ela diz que os retornos tendem a convergir para um valor, para um determinado valor de equilíbrio. E a ideia está lá associada à famosa lei da oferta e da procura, que é, se tem pouca gente oferecendo um produto, o preço vai estar elevado, mas vai ter muitos outros fornecedores em potencial dizendo, cara, aquele cidadão está ganhando dinheiro com esse negócio, né? Vamos aproveitar então e entrar nesse mercado também para nos apropriarmos de uma parte do valor que está sendo apropriado por uma empresa sozinha. É a hora que os entrantes em potencial, lembra lá daquele modelinho do Porto, os entrantes em potencial entram no mercado, começam a competir por ele e os preços caem. E se de repente entrar gente demais, vai ficar ruim para todo mundo. E daí talvez alguns abandonem e daí melhora um pouco. Mas a tendência é chegar em um ponto de equilíbrio. E a economia tradicional, ela, pelo menos a economia liberal, é o seguinte, deixa que o mercado se regula por conta própria. E o mercado se regula por conta própria tem a ver com essa ideia de que se tem muita oferta, o preço vai cair. Se tem pouca oferta, o preço vai subir, vai motivar mais a gente a entrar e daí vai ter, enfim, existe essa lógica de que os mercados têm nenhum equilíbrio. E a gente nota daí que, no caso de produtos de informação, as coisas não acontecem desse jeito. O produto de informação é diferente de tudo aquilo que se vendeu antes. Dá a impressão que produto de informação é uma coisa nova, tá? Não é tão novo assim, né? Na realidade, produtos físicos, concretos, tangíveis, foram mais comuns por muito tempo, mas a gente sempre teve qualquer profissional, o próprio artesão, pra ele fazer um produto físico, ele, de certa forma, tá vendendo um pouco da informação que ele tem, do conhecimento que ele tem também, que acaba sendo embutido naquele produto depois, né? Se algo só ele sabe fazer, mesmo quando está já embutido no produto, acaba tendo uma parte daquele produto que é o conhecimento do artesão. Mas o fato é que a nossa sociedade hoje transforma quase todos os produtos em produtos que têm um componente de informação que é, em muitos casos, maior, inclusive, do que o componente físico, tá? Eu diria que isso aí está acontecendo, quase foi a polêmica que a gente gerou aqui com a questão lá dos carros demo, né? Eu não acho que ele vai chegar a ter carro demo, porque, ainda assim, num carro, você tem muita matéria-prima, muito trabalho, trabalho que foi realizado pra construir aquele carro, especificamente. Não pra projetar o carro, mas pra fazer aquele carro, né? Sobre muitos operários trabalhando sobre ele. Então, enquanto tiver muito trabalho sendo feito e muita matéria-prima sendo matéria-prima que tenha valor sendo agregada ao produto, é difícil você fazer um produto que não tenha custo de reprodução. Lembra que a gente sempre fala aqui em produto de informação, ele é caro pra produzir e depois é barato de reproduzir? Então, um carro não chega a ser um produto de informação. Por outro lado, um carro de hoje tem tanta tecnologia dentro dele, tanto conhecimento embutido, que talvez uma parte grande do preço que se paga no carro não seja o ferro, a borracha, o vidro, enfim, tudo que existe de concreto. Seja muito mais todo aquele esforço de desenvolvimento que fez com que aquela empresa tivesse um carro, né? que acaba sendo, atraindo clientes. Então, em outras palavras, o componente de informação tá pesando cada vez mais, mesmo em produtos físicos. Tem muita gente hoje que, na hora que vai comprar um carro, decide se vai comprar um carro da Volkswagen ou da Ford ou qualquer outra montadora, não em função da marca em si ou do carro em si, mas, às vezes, até das condições de financiamento. Então, muitas montadoras de automóveis são, além de uma montadora de automóveis, elas são bancos também. Então, tem o banco Ford, não são bancos que a gente ouve falar no dia a dia, porque não são bancos de varejo, mas são bancos que estão lá para financiar o cliente que quer comprar o carro em parcelas. Mas, em outras palavras, notem que a Ford está tentando vender um carro, mas ela acaba vendendo um empréstimo, que é um serviço, e que é um serviço de informação. Então, de fato, hoje, cada vez mais, a gente, mesmo em produtos físicos, tem um componente grande de informação. E, nesse sentido, vai ser legal vocês entenderem a lógica de produtos de informação, a qual nós estamos dispostos. Gente informática está disposta antes de outras pessoas, porque o padeiro está vendendo pão. A montadora de automóveis está vendendo carros. E vocês, o que vocês vão vender? Software. Software intangível. Software é um produto de informação raiz. Custo de desenvolvimento elevado, custo de reprodução zero. Na hora que vocês dominam a lógica de como vender um produto como esse, você vai ficando mais capacitado, inclusive, para vender outros produtos que vão se transformando ao longo do tempo em produtos de informação. Então, eu diria, sim, que profissionais de sistemas de informação, não os nossos engenheiros lá, que estão interessados só na tecnologia pela tecnologia. Mas vocês que estão pensando em como essa tecnologia mudou o mundo, vocês vão perceber que a forma como a Microsoft vende software está e vai interferir na forma como a Ford vai vender carro em algum momento. A Microsoft pode entregar amostras grátis, porque a amostra para ela é grátis mesmo. A Ford não pode entregar amostra grátis, porque o carro deles é um produto físico. Mas eu não podia. Mas quanto mais serviço tem, quanto mais informação tem ali e menos átomos, menos matéria-prima e serviço e esforço humano para construir aquela unidade específica, mais o carro vai ficando parecido com o software. Então, vocês vão ter uma vantagem nisso aí. Vocês conhecem melhor essa lógica. Então, aqui a escola neoclássica, que é a escola mais tradicional da economia, e acreditam, então, nesse equilíbrio de mercados em função de retornos, vamos chamar de decrescentes, retornos que atendem a um equilíbrio. Mas isso acontece porque esses mercados têm o que a gente chama de realimentação, tem um mecanismo de realimentação negativa. Realimentação negativa é assim, se algo está muito forte, eu mando um sinal dizendo abaixa isso aí. Se está muito fraco, eu mando um sinalzinho de volta lá para a entrada dizendo aumenta isso aí. Realimentação negativa é basicamente isso, inverte o sinal e informa lá na entrada que tem que fazer algo na direção contrária daquilo que está acontecendo. E é por isso que a gente dá muitas vezes aquele exemplo aqui da microfonia, que é um exemplo desagradável para o ouvido humano, mas aquilo lá é um exemplo de realimentação positiva. O fato do som sair alto vai fazer com que ele saia ainda mais alto na sequência. E, no caso, os produtos de informação, eles também acabam sendo, levando as empresas que os produzem a um fenômeno de realimentação positiva, que para as próprias empresas não é tão desagradável como a microfonia, porque, afinal de contas, qualquer empresa vai querer ganhar mais. Então, se você disser assim, olha, o fato de você estar ganhando vai fazer você ganhar mais? O fato de você estar na frente tem uma alimentação positiva que faz com que você, se você está ganhando, você vai ganhar cada vez mais? Isso para você vai ser bom. Não vai ser necessariamente bom para os seus concorrentes, e talvez não seja bom para os clientes que vão ficar muito dependentes de você. Nós temos que lembrar aqui que a gente não é, a gente não pode saber se nós vamos estar, embora a gente esteja tentando entender e compreender esses mercados de informação, nós não sabemos em que ponto nós vamos estar. Nós vamos ser a Microsoft, para quem tudo vai dar certo, porque já deu certo, ou nós vamos ser alguém tentando escapar das garras da Microsoft, ou de qualquer outro monopolista que consiga um monopólio justamente em função dos retornos crescentes. Então, nós temos que entender isso também. Se nós vamos ser aprisionados por alguém, mas ainda não somos prisioneiros, o que a gente faz, pelo menos enquanto ele está livre para decidir, a gente toma a melhor decisão possível sabendo que ele vai ser aprisionado depois. Você vai montar lá um laboratório de informática ou vai, enfim, comprar equipamentos, enquanto você ainda não comprou como decisor, você não está prisioneiro nem fornecedor. A hora que você já comprou algumas máquinas e algum software, você começou a ficar prisioneiro. Porque, na medida que você quiser comprar mais, essa nova compra vai, de alguma forma, estar condicionada àquela decisão que você já tomou antes. Então, vamos em frente. Por que nós devemos nos preocupar com essa questão dos retornos crescentes na área de mercados de informação? Estou falando de mercados de informação e não só de informática? Porque não é só. Informação é qualquer coisa que você consiga vender no formato de bits e bytes. Ou seja, você tem o esforço para produzir a primeira cópia, mas depois é só fazer quantas cópias quiser. Então, hoje isso vale para software, mas vale também para música, vale para vídeo, vale para livros. Oi? Dados. Vale para dados? Depende, enfim, depende do que você for fazer com esses dados. O dado em si, a princípio, o dado não é um negócio, né? Talvez seja já a gestão dele que vai... Mas vale, vamos dizer, para o tratamento que você possa dar para dados, para se inserir dados? Muitas vezes você pesquisar alguma coisa no seu celular, se pesquisar um tênis, 10 minutos depois no máximo vai estar no seu YouTube, tipo, você vai ouvir uma música, tem anúncio de tênis... É, tá. Você não está negociando... Bom, não deixa de ser, você está negociando o dado de um cliente, de um potencial cliente, tá certo? Então, nós temos que estar todos preocupados em compreender isso aqui, porque ou nós vamos ser aprisionadores ou nós vamos ser prisioneiros, nessa lógica. Se nós estivermos do lado do aprisionador, a gente quer garantir que o aprisionamento seja bem feito, né? A gente quer garantir que o cliente vai ficar... As empresas chamam de fidelizado, que é mais bonito, né? Quer dizer, conseguir transformar o cliente em meu prisioneiro. Não, ela está sendo cliente fiel, fidelizado. Fidelizado é alguém que tem menos oportunidade de escolha, porque aquela empresa se apresentou como a única escolha possível, né? Então, nesses mercados de... que a gente chama aí de mercados de retorno crescente... Olha essa frase que é curiosa, essa aqui é uma frase lá do Shopping do Vale. E ele diz assim, não são os líderes que determinam se uma tecnologia vai ser bem sucedida no mercado. Em muitos casos, o sucesso se deve aos seguidores. Essa palavra seguidores aí, eles escreveram isso aqui na década de 90, quando a gente nem falava de seguidores na internet, né? Mas, se vocês forem pensar, o próprio fenômeno aí, vamos dizer, de um influencer digital... O que é importante ali? É o influencer em si? Ou é o fato de que ele tem uma rede conectada a ele enorme? Claro, você pode comentar assim, não, mas ele conseguiu... Ele teve que ter a competência de criar aquela rede, tá? De fato, é só a competência que ele teve. Mas, depois que ele criou a rede, né? A rede, digamos assim, a rede se autossustenta, né? Ele precisa fazer um esforço muito menor do que lá no início para chamar a atenção do resto do mundo. E para continuar influindo. Então, note, esse mercado de influencers digitais é um mercado de... O líder fica com tudo, quer dizer, the winner takes it all, porque é um mercado que tem essas características de mercado de informação aqui. Mas note que o que faz ele, esse negócio dar certo, não é o líder disso aí. São seguidores, milhares ou milhões, né? O fato de nós termos optado em algum momento por usar o Microsoft Word e não... Vocês vão ter que... Alguém já ouviu falar no WordStar? Não, né? Mas o WordStar foi um editor de textos que eu, quando tinha usado na unidade de vocês, tive que optar. Usa o WordStar ou usa o Word? Tá? Naquela época, de fato, a gente tinha uma opção. Vocês nunca mais ouviram falar no WordStar porque essa opção não existe mais. E por que ela não existe mais? Porque nós decidimos por vocês, tá? As decisões tomadas no passado refletem nas decisões que são possíveis agora. Lá atrás, quem estava... Não vou dizer quem estava vivo. Bom, vocês não estavam vivos, seguramente, mas essa decisão estava sendo tomada. Mas aqueles que estavam podendo optar estavam tomando decisões que iam afetar todo mundo mais tarde. O WordStar não está mais por aí. Assim como uma série de outros editores tão bons quanto ou melhores do que o Word. Talvez não do que o Word que nós temos hoje. Mas do Word com o qual eles competiam. E ainda assim, por que não foram eles que sobreviveram no mercado e foi o Word? Porque os seguidores escolheram o Word. De certa forma, ele não sei mais assim, poxa, mas o... Então, o Bill Gates não teve influência nisso? Teve, tá? A melhor coisa que influência era agora. Não adianta o cara chegar lá e ter um milhão de seguidores, né? Não é qualquer um que vai conseguir isso. O Bill Gates estava no lugar certo, na hora certa. E com... Eu não vou dizer se com a ideia certa ou com a ideia errada, né? Mas enfim, com a ideia certa no sentido que... A ideia é que conseguiu fazer o negócio dele virar o que virou. Ele basicamente disse, enquanto os outros estavam lá tentando ganhar dinheiro com o software que eles produziam, ele disse assim, cara, não preciso de ganhar dinheiro agora. Eu preciso que as pessoas usem o meu software agora. Vai aparecer de novo aquela lei que vocês me perguntaram na aula anterior aí, a lei de Metcalfe, lembram? A lei de Metcalfe, que de novo não é uma lei universal, não é como a lei da gravidade, mas funciona, né? Quanto mais gente usa algo, mais gente vai usar. Uma rede, ela é tão mais valiosa quanto mais usuários ela tiver, e isso acontece de uma forma exponencial. Então, o Bill Gates, digamos, talvez a competência dele como líder tenha sido perceber isso. Perceber, eu não preciso ganhar agora. Eu posso deixar para ganhar depois. E aí, sabe o que ele fez? Enquanto o WorldStar lá que era... Não vou dizer que o WorldStar era melhor, mas era uma opção, né? Enquanto o WorldStar estava lá fazendo uma coisa difícil para as pessoas piratearem o software dele, era sempre cheio de senha, tipo... A Microsoft deixava o software dela com uma senhazinha bem fuleira, assim, sabe, que qualquer um entrava. E aí as pessoas começaram. A Microsoft deu certo por causa da pirataria, tá? Assim, estou falando de uma forma muito... Vamos dizer assim, até... Estou falando de uma forma didática aqui. Me perdoe, daqui a pouco tem alguém que... O pai trabalha na Microsoft. Por favor, não venha me processar por causa disso, né? Embora talvez até fosse um motivo para processar alguém e dizer que... Eu quero que vocês entendam assim, a Microsoft deu certo porque ela conseguiu convencer um monte de gente a usar o software dela. E de novo aqui a minha percepção de que esse convencimento não se deu vendendo o software mais barato que o concorrente foi simplesmente vendendo, às vezes, até o software mais caro que o concorrente, mas sendo, digamos, mais tolerante, fazendo vistas grossas, né? A pirataria no primeiro momento, né? A gente não sei se isso aí é... Nós discutimos isso um pouco na aula anterior, né? Se... Até onde você pode ir com isso não é dumping quando você entrega um produto de graça ou abaixo do preço de custo, né? Mas sempre fica aquela história... O que é preço de custo num software que não tem custo nenhum para reproduzir? É dumping, né? Dumping é aquela... Lembra que a gente discutiu o quê? O dumping é uma... É uma postura em que a empresa vende abaixo do custo até o concorrente quebrar, para fragilizar o concorrente. Depois que ele não tem mais concorrência, ele vende mais caro, recupera tudo que ele perdeu antes e fica com o mercado só para ele, tá? É por isso que o dumping é considerado uma prática não aceita na maior parte dos mercados, tá? Existe legislação que procura coibir o dumping. Mas é difícil você caracterizar dumping de um produto que o vendedor pode vender pelo preço que ele quiser, né? Ou pelo menos, no mínimo, tem que repensar a legislação, tá? E acho que isso até hoje ainda é uma zona cinzenta, né? E acho que até hoje ainda existe essa possibilidade de empresas aproveitarem e deixar mais livre em determinado momento na expectativa que lá na frente as pessoas estejam aprisionadas e aí ela possa cobrar de volta, tá? Esses mercados de informação, eles têm uma outra característica interessante, que é o que a gente chama aqui de adoção cumulativa. Essa adoção cumulativa, ela também leva àquela realimentação positiva, né? Por essas questões aqui, né? Você vê, quanto mais uma tecnologia é adotada, mais você aprende sobre ela e, em função disso, mais ela é desenvolvida e melhorada. Se tem muita gente que sabe utilizar os produtos de um determinado fabricante, isso tem uma tendência de que essas pessoas comecem, isso vai acontecer já no segundo item ali, outras tecnologias surgem para suportá-la, né? Então, alguém começa a ter ideias assim, cara, faltou isso aqui nesse software, vamos dizer, mas eu posso fazer aqui um produto acessório, né? Que ajuda a resolver esse problema. E notem que daí, quanto mais gente está usando, mais produtos acessórios vão existir, né? E mais interesse vai existir, inclusive, daí outros compradores vão dizer assim, não só esse produto é bom, como ele ainda é suportado com uma série de outros produtos auxiliares que tornam ele melhor ainda, né? A tecnologia mais adotada é melhor conhecida e melhor compreendida pelos usuários. Se você é um empresário, você tem que contratar alguém para trabalhar na tua empresa, você, na medida do cívico, você gostaria que essas pessoas já soubessem usar aquelas ferramentas, aquelas tecnologias que você usa, para você não ter que gastar muito tempo treinando essas pessoas. Quando você sabe que a maior parte das pessoas conhece um determinado editor de texto e não conhece outros, você já começa a dizer assim, olha, eu quero gente que conheça isso aqui. E a hora que você faz isso, perceba, você aumenta aquela bola de neve, né? É o famoso mecanismo de alimentação positivo. O fato de alguém já estar ganhando vai fazer com que outras coisas aconteçam, vão fazer com que o produto dele se torne ainda mais atrativo. Faz sentido isso para vocês? Eu lembro que teve uma época que, quando houve um esforço muito grande do software livre, de criar um sistema operacional que pudesse fazer frente ao Windows. Foi o Linux. E aplicativos, esses aplicativos que eles chamam de aplicativos de escritório, de produtividade, que fossem equivalentes ao Office. e eles, em termos de sistema operacional, não clonaram o Windows, quer dizer, o Linux nunca foi a cara do Windows, mas em termos de pacote Office, os OpenOffice e StartOffice e as diversas versões livres, eles procuraram ser o mais parecido possível em determinado momento para tentar eliminar esse aprisionamento que acontecia em torno dos produtos da Microsoft. acabaram não conseguindo porque, por mais que eles fizessem o mais parecido possível, não era igual. E aí essas pequenas diferenças representavam custos de troca para as pessoas e representavam motivos, por exemplo, para que os empresários dissessem olhem, eu continuo aqui, eu sei que tem um software lá que é uma opção gratuita, mas a gente continua nessa empresa usando o software da Microsoft e eu preciso de gente que conheça bem o software da Microsoft. Então, mesmo nessa situação em que você tem um software pago e bem pago e o outro que é gratuito, ainda assim existem custos, eles chamam de custos escondidos aí, custos de troca que não são tão claros, mas que estão ali. O empresário sabe, poxa, cada vez que o meu funcionário aqui tiver que perder um tempo para entender aquelas coisas, pequenas coisas são diferentes, eu estou pagando para ele aprender. Eu quero que ele já venha sabendo e o que ele sabe é Microsoft. Tá? Professor? Diga lá o que está falando online. Professor, isso é uma pergunta aqui. Diga lá. Como é que você pensaria, ou justificaria, por exemplo, o fato de que a maioria dos servidores no mundo rodarem Linux e não Windows, por exemplo? Você tem a opção do Windows Server, que é um produto da Microsoft. Mas a maioria dos servidores no mundo usa Linux, que é gratuito, né? Então, não quebraria um pouco essa lógica? Não, eu acho que quase que reforça essa lógica, Victor. Pensa o seguinte. Essa lógica serve para aquelas tecnologias em que a gente tem essas características que aparecem no meu slide aí. Quanto mais a tecnologia é adotada, mais se aprende sobre ela e mais ela é desenvolvida e melhorada. Perceba, é efeito de rede aqui. O servidor em si, tá? Existe efeito de rede também com relação aos servidores, tá? Mas ele é muito menor, tá? Porque efeito de rede, quem vai lidar... Desculpe, com o servidor lá, quem vai lidar é só o técnico, não todos os usuários. Então, notem que isso aqui funciona muito mais para tecnologias que acabam batendo lá na porta do usuário doméstico, ou dos usuários funcionários de empresas, né, em geral, tá? E não acontece em todos os casos. Eu vou te dar um exemplo que vai bem nessa direção do que você está falando. Eu nem lembro se eu tenho aqui algum slide em que eu trato disso, mas eu lembro de ter falado isso aí na aula anterior, lá no tempo do videocassete, né? A Sony tinha o videocassete de melhor... Tinha a tecnologia de gravação em vídeo de melhor qualidade. Era o Betamax. O resto do mercado percebeu que se fosse... Bom, primeiro, a Sony não queria licenciar aquela tecnologia para que outros pudessem usar. A Sony queria ficar com o mercado inteiro para ela. Ela sabia dessa lógica de... O ganhador fica com tudo. Mas o ganhador só fica com tudo se houver, vamos dizer, o fenômeno de realimentação positiva, né? E o que o resto do mercado fez? Eles apostaram na tecnologia mais barata, no VHS, né? Na tecnologia de menor qualidade. Mas era assim, todos eles foram nessa direção. E daí a realimentação positiva se deu lá. As pessoas quando... Alguém queria comprar um aparelho de videocassete. Se ele fosse comprar um Betamax, ele além de pagar mais caro, né? Da Sony, ela achava que ela tinha melhor tecnologia. Além de pagar mais caro, depois quando ele chegava no videolocador, ele não conseguia encontrar filmes em Betamax. Porque os filmes estavam todos em VHS. Então, vou dizer assim, no mercado, no grande mercado, nesse mercado que é sujeito ao fenômeno de rede, o VHS ganhou. Daí você vai perguntar lá, mas tem gente que precisa de melhor qualidade na gravação de vídeo, né? Na época, as empresas de televisão. Até, nem tão recentemente, mas até uns 10 anos atrás, pelo menos, se fosse pegar aqui as transmissoras de televisão, as... Enfim, qualquer empresa que gravasse vídeo, assim, profissional, optava pelo Betamax, pelo equipamento mais caro da Sony. Então, em outras palavras, as empresas de televisão não usavam Beta. Por quê? Porque, no caso dela, não tinha. O usuário doméstico só ia assistir na televisão. Ele não ia precisar ter um aparelho compatível. Então, não tinha esse fenômeno de rede. Mas, toda vez que ele tem um fenômeno de rede associado, a tendência é de ir nessa lógica, tá? Então, Victor, não sei se ficou claro pra você, mas perceba o negócio lá do servidor. De repente, são poucas pessoas que vão ter que estar atuando lá naquela ponta. E aí, talvez até valha a pena você substituir um servidor pelo outro. A redução de custo que você tem é grande. De repente, não tem que pagar licenças. Talvez até tenha uma questão, inclusive, de qualidade. De repente, aí, nesse aspecto específico, eu acho que talvez até a Microsoft não tenha ela. Até teve um momento que ela tava mais forte nessa briga. Mas, de fato, acho que ela acabou não sendo o negócio principal dela. E ela disse, não, isso aí deixa... Não é o meu negócio principal, deixa pra outros, né? Professor, poderia pra pensar em dois mercados diferentes? Um mercado pro usuário final e um mercado voltado pro técnico mais especializado na área? Eu não diria assim, um mercado voltado pro usuário final e um mercado pro técnico. Existe... Esse mercado que eu tô tentando explorar nessas aulas aqui, é um mercado que depende dessa realimentação positiva, tá? Depende de uma rede, dessa rede em que quanto mais se usa, mais vai ser usado, né? Quanto mais se usa, mais vai ter gente preparada pra dar suporte, ficar mais barato o suporte. Quanto mais se usa, mais sistemas de apoio vão estar disponíveis e assim por diante, tá? Se você tem uma situação que não é assim, por exemplo, notem que ele tá falando que ele produz informação, mas alguns de vocês talvez optem por trabalhar com um desenvolvimento de, de repente, de software pra atendimento de situações muito específicas. Talvez uma pequena empresa, você vai lá, tem de uma forma personalizada e cria um sistema pra ele tocar o negócio dele. Nesse caso, embora seja um produto de informação, ele não é escalável. Você resolveu o problema daquela empresa, você não vai encontrar outra empresa com as mesmas características e talvez até o teu próprio contrato com uma empresa não permita que você faça isso, tá? Você desenvolveu o código pra ele, o código é dele, não é teu mais, tá? Então, não é sempre que a gente vai considerar informática ou qualquer outro produto digital, digamos assim, como tendo essas características mágicas aqui de fácil, é caro pra produzir e barato pra reproduzir depois. Tranquilo, Vitor? Tranquilo, professor, obrigado. Então, vamos lá. Tenho mais duas perguntas aqui na sala. Diga lá, William. Agora acertei, William. William, certo? Tá. Na verdade, eu diria assim, vocês até podiam se questionar assim, por que a Microsoft abriu, de certa forma, a possibilidade de que outros programas conseguissem abrir documentos.doc? Houve algum momento aí, principalmente, os Estados Unidos é o país do capitalismo, né? Assim, do capitalismo... O capitalismo selvagem é o nosso, né? Enfim, mas eles são o país do capitalismo, mas eles não gostam de monopólio, tá? Quando uma empresa começa... eles gostam da livre concorrência. Quando começa a se configurar um monopólio, eles começam a... outras empresas começam a questionar aquilo judicialmente e começam a ganhar. Falei pelo sinal anterior que a Microsoft teve a ponto, em algum momento ali, de ser dividida em duas empresas. Uma pra ser a empresa do sistema operacional e a outra pra ser dos aplicativos, porque as cortes americanas, os tribunais americanos, estavam começando a perceber que o fato de ela ser a dona do sistema operacional dava pra ela uma vantagem muito grande na hora de criar os aplicativos também, né? Então, essa questão de eles terem aberto o formato DOC e abriram parte, né? Não fica absolutamente igual, porque eles abriram o suficiente pra atenuar essa reclamação, né? Pra que na hora que eles estivessem acionados na justiça, eles dizem, não! Imagina, nós estamos querendo aprisionar os clientes. Claro que não, seja como nós somos bonzinhos. Nós, inclusive, liberamos aí o formato pra que outros possam abrir os nossos arquivos, né? A lógica do prisionador é ser assim. A princípio seria, o formato é meu, quem quiser usar o meu sistema usa, os outros não usam. Só que isso aí levaria a esse tipo de situação que talvez vocês comprassem uma briga grande por estar formando um monopólio. Mas, e eu noto, por exemplo, hoje tem coisas que eu... Hoje nós estamos, em muitos casos, e tá meio prisioneiro da... Tá prisioneiro de várias dessas empresas, cada uma no seu segmento, né? Eu me considero, às vezes, prisioneiro da Google, né? Com o Google Drive. Toda vez que eu tento abrir alguma coisa no Google Drive pelo Mozilla, dá algum... demora pra abrir, né? Às vezes abre pela metade. Se você for no Chrome, abre bonitinho, né? Eu percebo que existe... Sempre existe uma tentativa da empresa de fazer com que o produto dela funcione bem junto com os outros produtos dela e lhe dá uma... Dá uma sabotada lá, né? Opa, tá abrindo pelo Mozilla? Deixa eu montar até 10 antes de abrir essa tela aqui, né? Claro, não podemos dizer que é exatamente isso que tá sendo feito. E eu detestaria se vocês estivessem levando esses meus... Quando eu faço esse tipo de suposição, que vocês pensassem, é isso que nós temos que fazer. Não, eu acho que não. Eu acho que a gente tem que ser... Eu espero que eles estejam criando aqui na UTF-PR, né? Um grupo de profissionais de sistemas que seja ético. Não é nem ético o suficiente, né? Não é que será ético e diga assim, não, isso eu não faço. Mas não quer dizer que você tenha que imaginar que ninguém faz no mundo, né? E eu também não tô dizendo que essas empresas são extremamente fáceis, mas é meio curioso o fato de que demora mais pra abrir num browser do que no outro, né? E é provável que você ia ligar a celular da Google, você ia dizer, ah, não, que o pessoal do Mozilla lá tá devagar, eles estão meio, né? Sei lá, né? Vamos lá, Edgar. Eu queria perguntar se tem o oposto também, que tem o crescente, que leva... Que tem o quê? O oposto. O oposto? É. No caso de má fome, não. Aqui, por exemplo, no Microsoft. No Microsoft tem várias coisas que tem o oposto. Mas tem o Explorer, que eles até tentaram preparar pro Ed, né? Que tem várias coisas interessantes, que, por exemplo, inteligência artificial, a pesquisa deles. Mas ninguém nunca quer usar. É. Eu acho que o que acontece aí é... Tem aqueles casos em que a empresa não consegue transferir, vamos dizer, a sua... O fenômeno de rede que ela tem com determinados produtos pra outros, né? Eu acho que aí deve ter incompetência técnica, tá? Talvez a gente não... De fato, eu também não sou nenhum... Não sou maravilhado com Internet Explorer, né? Sempre achei pior do que os outros. Mas, eu diria o seguinte, se a Microsoft fosse capaz de fazer um produto pelo menos igual aos outros, ela já estaria em vantagem, tá? Então, o oposto aí não é porque ela... É que ela não tem produto. Se ela não tiver um produto, ela passa a ter a vantagem da... Vamos dizer, de... As vantagens da... Essas vantagens da rede, né? É. Agora, notem que vai ter casos em que talvez as empresas não queiram ter o... Usufruir dessa vantagem. Por exemplo, eu acho que até hoje... O... Eu acho que já comentei isso com vocês lá no início do curso, né? Quando a gente olha pro Google Drive, por exemplo, lá dentro do Google Drive tem... Digamos assim, um Word, o Google Docs, que é um Word de graça e que tem algumas características que fazem. Por exemplo, se vocês usam Google Docs... Levanta a mão aí quem usa Google Docs. Eu vou só ouvir o pessoal da sala. Todo mundo, de vez em quando, pelo menos usa. Tem vantagem de usar o Google Docs, tem vantagem de usar o Word. Tá? Tem coisa que a gente vai querer fazer no Word, tem coisa que a gente vai fazer no Google Docs. Tem... Então, tem momentos em que a gente vai trabalhar no Google Docs. Eu, por exemplo, estou escrevendo um artigo com... Aí com os meus... Com os meus alunos ou com alguns professores. Então, a gente começa no Google Docs. Porque ele permite que os dois estejam... Os dois ou várias pessoas estejam escrevendo ao mesmo tempo de uma forma simples. Eu sei que hoje o Word... Você pegar lá o Office 39365 ou o Azure... Sabe? Hoje a Microsoft até permite isso. Mas pra mim ainda é... Eu não vou nem tentar. Então, eu quero trabalhar de uma forma colaborativa, eu uso o Google Docs. A hora que eu quero dar uma formatação final, eu volto pro Word porque ele tem muito mais recursos. A minha pergunta é... Por que o Google não colocou esses recursos adicionais no produto dele lá na nuvem? Quando a Microsoft lá atrás achava que a nuvem não ia dar nada, né? E não empurrou a Microsoft pra fora do mercado. Podiam ter feito isso. Eu acho que eles não estavam tão atrás pra... E nunca fizeram, tá? Até hoje... Se eu for querer fazer lá um documento mais complexo do Google Docs... Fazer um índice lá já é chato pra caramba. Formatação de rodapé, essas coisas, é muito ruim fazer ali no Google Docs. Por que eles não fizeram isso? Eu acho que essas empresas acabam... Não é que elas estejam... Não é cartel, tá? Não é assim dizendo... Não é que elas estejam combinadas assim. Que eles estejam sentados juntos numa sala lá pra definir, né? Como é que os dois iam ganhar dinheiro e o resto do mundo que... Enfim, que pagasse pra eles. Mas eu acho que a Google chegou lá e criou um Google Docs. Esse Google Docs acho que tá por aí desde pelo menos 2003, 2004. E mais ou menos o mesmo jeito que ele queria ter até hoje. Eles não botaram muita energia em melhorar aqui, né? O problema que eles servem pra Microsoft. Tá vendo isso aqui, ó? Com pouco esforço, eu faço isso aqui virar um concorrente pra você. Mas eu não vou fazer, tá? Porque eu espero que você também não, né? Não queira fazer aquele teu bing lá de brigar com o meu Google. Perceba, vamos fazer assim, ó. Cada um fica no seu mercado. Isso aqui tá aqui só pra mostrar pra você que se eu quiser eu posso. Mas eu não quero. Se você não mexer comigo, eu não mexo com você. É tipo a arma nuclear, mas... É, exatamente. Eu tenho, você tem e ninguém usa, né? Só tá ali pra ameaçar. Só tá ali pra ameaçar. Essa é a minha leitura. Assim, nunca li minha leitura, minha interpretação, tá? Da coisa. E uma interpretação, assim, muito... Pode estar totalmente equivocada. Mas eu acho que o estrategista faz esse tipo de coisa, tá? Diga aí. Eu achei interessante isso que você disse porque a Microsoft está aí fez muito tempo. E, na verdade, desde o começo, né? E... Tempo atrás aí começou a surgir um outro que também é meio antigo. Mas a gente imaginaria que talvez o Ed viria na frente dele. Que é ópera, né? É, a primeira vez o ópera, eu deixei esse e o deputado, assim, mas eu tô com um novo problema. Então, por isso, eu achei esquisito. É, mas, de novo, o ópera... Pra se mencionar, eu nem sei quem é. O ópera, eu usei também uma época lá pra trás, depois deixei ele lá, nunca mais olhei, porque ele também não tem esse fenômeno de rede, tá? Você veja que o Chrome, ele tem uma vantagem... O Chrome tem uma vantagem que o Google consegue amarrar com outros... Amarrar com outros produtos dele e a gente fica assim. E é um produto que funciona, né? O Bing, como é, ninguém nunca usou. Agora tá, existe essa... Talvez aí uma ameaça disso aí é avançar um pouquinho com inteligência artificial, mas outros também estão correndo atrás. Não sei. O que eu digo assim, estratégia de empresa, eles não vão contar pro mundo o que eles estão fazendo, tá? E talvez não... E eu diria, não podem nem contar pro outro, assim, diretamente. Se ficar comprovado que a diretoria da Microsoft se reuniu com a diretoria da Google pra fazer um conchavo lá e dizer, se você não me ameaça aqui que eu não ameaço ali, o mundo cai em cima. Então, eles dizem, espera, isso aí é cartel. É outra coisa que é proibida, né? Você criar um cartel e você diz assim, olha, nessa região cuido eu, naquela região você, e assim nós não brigamos um com o outro, mas a gente consegue se dar bem em cima de todo mundo, tá? Totalmente. Do mesmo jeito que dumping é proibido, cartel também é proibido. Mas, eu diria assim, o cartel é proibido mesmo que não seja combinado, desde que fique evidente, né? Então, eu não sei se isso aqui é evidente ou suficiente, mas me parece assim, quer dizer, eu, se fosse o Google, e se eu quisesse transformar o Google Docs ou o Google Drive na ferramenta de produtividade do mundo lá atrás, eu acho que não tava muito difícil. A Microsoft ainda tava na dúvida se tinha que ir pra nuvem, era o momento que as próprias empresas estavam na dúvida, ainda por muito tempo as empresas ficavam dizendo assim, mas eu vou colocar todos os meus dados lá na mão de alguém que eu não sei nem quem é, né? Então, existia dúvida. Pra Google, não existia dúvida. Então, o Google podia ter avançado muito nessa linha. E eu acho que é uma questão de estratégia. Tem que ter um produto ali pra incomodar os caras lá. Se eles começarem a me incomodar nas coisas que são importantes pra mim, aí eu ameaço incomodar ele aqui só pra ele perceber, opa, não, vou ficar cada um no seu negócio, tranquilinho, né? Ahn? Diga. O caso, quando você tava falando sobre software livre, eu tava também pensando agora que, às vezes, não é uma surpresa grande pra fazer essas, não é uma surpresa, tipo o LibreOffice, e o OpenOffice, esses arquivos que são com livre, que são parecidos com o papel de office da Microsoft, só que a Microsoft permite que eles existam. Só que pela quantidade de softwares livres nesse mesmo segmento, o Microsoft precisa tanto se preocupar, porque cada cliente vai ter alguma diferenciação, mas o pacote de office vai ser o mesmo, sempre. Então, tipo, se todos esses pacotes... Se unissem, eles já foram mais unidos. Eles nascem com um só. Eles foram um só, eles começaram aí com um só, e depois eles começaram a dividir na hora que... Eu tô fazendo uma análise muito simplista aqui, tá gente? Mas, me parece assim, que já foi uma coisa mais unificada, e depois, a partir do momento, ele começou a se separar. Mas eu acho que o principal problema não é esse. O principal problema é que, entendeu? A Microsoft tem a... E talvez vocês possam ficar pensando, depois que ele fica prisioneiro numa empresa dessas, tem um jeito de ele escapar algum dia? Eu diria que tem, sabe? Quando houver uma mudança radical, uma mudança de paradigma, digamos assim. Por exemplo, eu acho que o Google Drive poderia ter desbancado... Agora eu não sei. Mas há dez anos atrás, ele poderia ter desbancado o Office. Porque era uma quebra de paradigma se dizendo, olha, você vai ter os custos de troca, você vai ter que aprender a usar isso aqui, vai ter coisas que vão ser diferentes e tudo, mas esses custos de troca vão valer a pena, porque eu vou te dar uma capacidade de trabalhar de uma forma coletiva, né? Coaborativa, que você não tinha na época no Office. Vou te dar isso aí, no caso, de uma forma gratuita, uma software livre, mas é gratuito. Enfim, aí vou te dar associado com outros produtos da Google que você já conhece também. Então, quer dizer, você está numa outra rede aqui. Lá atrás eu acho que poderia ter acontecido. Hoje eu já tenho dúvidas se conseguiria fazer isso, porque, mal ou bem, a Microsoft foi. Eu não sei usar, quer dizer, eu até já usei o Word dessa forma colaborativa, mas para mim deu trabalho. Eu prefiro... Eu prefiro hoje, como é fácil e como o Google Drive está de graça, eu prefiro a gente começar lá no Google Drive, depois quando tiver tudo a estar prontinho, agora é só uma questão de formatar, a gente leva para dentro do Word. Formatar não é um trabalho colaborativo, não precisa ser colaborativo. Então, formatar é alguém que faz sozinho depois, tá? Bom, vamos em frente. Bom, já tínhamos falado na aula anterior lá da lei de Ventcalf, né? Então, a utilidade de uma rede é igual ao quadrado do número dos usuários que a rede possui. Cara, se é o quadrado, se é elevado a 2.1, se é elevado a 3, não nos interessa, tá? O fato é, quanto mais gente usa, mais gente vai usar, e isso é exponencial. Quer dizer, não é assim uma coisa que vai crescendo devagarinho, não. Cresce muito rápido no começo, e por crescer rápido no começo, e por causa da alimentação positiva, continua crescendo rápido depois, tá? Bom, e aí nós temos uma questão aí que é interessante, que é a questão de volatilidade, então, desses produtos de... desses mercados de produtos de informação, né? A gente tem tanto boatos positivos ou boatos negativos sendo muito impactantes no mercado de novas tecnologias quando comparados com as comunicações de marketing tradicionais, e esses boatos são, normalmente, assim, incontroláveis. O que ele tá querendo dizer aqui é o seguinte, quem que é a melhor empresa de banco de dados hoje? Empresa que vocês consideram aí, óbvio, se tiver um banco de dados dessa empresa, um gerenciador de banco de dados vai ser... Banco de dados. Banco de dados. Banco de dados. Banco de dados. Não é... Não é... Pode ter alguma... Você pensou em Oracle, lá. Se eu tentei ser assim, e daí você vai comprar, tá pensando em comprar lá pra empresa, né? Um sistema de gerenciamento de bancos de dados da Oracle. Isso vai ter implicações enormes. Depois que você comprar, você tá prisioneiro da Oracle, né? Depois que você comprou aquela licença inicial... Já pensou se você vai criando banco de dados, os bancos de dados vão crescendo. Quanto mais eles já estão naquele formato, mais difícil é mudar de formato. Então, saiba. Até você decidir, você tá livre. Na hora que você decidir, você fica prisioneiro. E daí vão dizer assim, que eu chego pra você assim, sei... Não, eu ouvi uns papos aí que a Oracle dá meio mal das pernas. Ouvi dizer que ela vai ser comprada por uma outra empresa. Tá? Isso já balança um pouco a tua... A tua decisão. Você tava convicto pra você dizer assim, né? Tecnicamente é o melhor produto. Até pra mostrar, não é sempre o líder, tá? Não é quem tem a melhor tecnologia. É quem... O mercado acha que vai ganhar lá no fim das contas. Alguém chega pra você e diz assim, olha, tecnicamente até parece que a solução é melhor. Mas tem essa outra empresa aqui que tá dominando o mercado. E lembra, nós estamos no mercado de retornos crescentes. Quem tá ganhando vai ganhar cada vez mais. Você ainda vai querer abraçar essa empresa? Eu tô dizendo... Nesse caso, a Oracle e o Erjo também tem essa empresa aqui. Quem ganha vai ganhar cada vez mais, né? Ela talvez seja das empresas que tá se beneficiando disso. Mas ainda assim, na hora que você tá pra tomar uma decisão e você ouve... Ouvi dizer lá que saiu o balanço da empresa lá. Não saiu legal. E... Parece que eles estão vendendo uma parte lá. Você... Talvez, no mínimo, você vai ficar com o pé atrás. Deixa eu esperar um pouco pra tomar essa decisão. Vou continuar usando o que a gente tem aqui mesmo, internamente. Vou continuar, né? Fazendo da forma como a gente fazia antes aqui até a coisa ficar mais clara. E notem que se você esperar pode ajudar a empresa a quebrar de vez, né? Que daí ela... Ela não consegue fazer o negócio que ela tava esperando fazer. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado que tem muito guato aí, né? Muitas vezes, inclusive, as empresas nem fizeram produto ainda, né? Mas, quando vê o concorrente lançar um produto que vai se estabelecer no mercado, ele diz assim, Olhe, meus clientes, se você esperar mais um pouquinho... Nós não lançamos o nosso ainda, mas daqui a seis meses ele vai estar no mercado. Ele vai ser completamente compatível com todo o restante da nossa tecnologia. E aí, na hora que a empresa faz isso, ela atrasa a compra que se faria do concorrente. Às vezes, ele nem começou a produzir ainda o produto dele. E, às vezes, nem quer produzir, né? Ele só tá esperando outro quebrar, porque ninguém vai comprar dele esperando, né? E depois quebrar, ele continua assim. Então, existe inclusive... Nos boatos, tem boatos que a própria empresa pode colocar de novo. Eu tô falando essas coisas assim pra vocês sempre ficarem mente aberta pro que pode acontecer aí, né? Eu acho que muitas dessas coisas que eu tô dizendo pra vocês que acontecem ou podem acontecer, mereciam ser questionadas eticamente, tá? Faz sentido eu dizer que eu vou lançar daqui a seis meses um produto que eu nem conheci a produzir ainda, só porque o meu concorrente tá fazendo, né? Negócio não é... Aliás, negócio não só não é tudo nesse mundo. Negócio não devia ser nada. A gente devia fazer negócio... Trabalhar. A gente devia trabalhar pra viver, né? Mas pra viver a vida que a gente quer viver. Aquela vida em paz e espírito, com as coisas em que a gente acredita. Então, não é possível entender o mundo em que a gente mergulhou, em que as pessoas simplesmente acham que é natural. Ah, não. Mas isso é negócio. A minha ética funciona dentro de casa. E aí faz uma barbaridade como, por exemplo, impedir o negócio do outro, quando você ainda não tem nada simplesmente que aquilo lá ia prejudicar o teu negócio. A gente tem que sempre pensar o seguinte, vem cá. Até porque nós não estamos no mercado, no mundo, pra competir. No mercado existe competição, mas os seres humanos não estão aqui necessariamente pra competir uns com os outros, e principalmente pra competir a qualquer custo, né? Se de repente, se eu... Até, vamos dizer, quando é definido que vai haver uma competição, se o concorrente tá na frente, ótimo. Ele que se dê bem lá, talvez eu tenha que fechar a minha empresa e se funcionar dele. Mas isso não quer dizer que eu tenho que começar a roubar ou... Eu diria assim, é roubar a verdade. Não é você começar a criar boatos que prejudiquem o negócio do outro. Então, de novo, essa lógica dos mercados de informação, ela é muito suscetível a se trabalhar no limite da ética. Em alguns casos, talvez no limite da legalidade. Agora, posso garantir que o limite da legalidade é bem mais tolerante que o limite da ética. Tem muita coisa que as empresas fazem e que não deveriam fazer simplesmente porque você vai dizer assim, Você que é o tomador de decisão, você vai dizer, vem cá, eu que tenho que decidir aqui. E isso não é ético, então não vamos fazer. E não vai ser romântico aqui. Por isso que eu até não tenho falado muito nisso mais recentemente, né? Mas eu gasto, às vezes, muito tempo com vocês aqui dizendo que uma das coisas importantes pra vocês é irem, desde o primeiro estágio, construindo a liberdade financeira de vocês. Liberdade financeira não quer dizer sacanear o outro pra ficar barrigo. Quer dizer assim, o dinheiro que você deu é suado. Antes de sair gastando fácil, que é fácil no mundo consumista a gente sair consumindo, é fazer aquelas perguntas, qual é o problema que eu tenho que esse gasto aí vai resolver? E talvez você vai se entesourando, seja meio mão de vaca mesmo, sabe? Vão guardando o dinheiro que você tem. Não preciso gastar por gastar. Vou guardando que naquele momento em que, de repente, eu me senti pressionado pelo mercado pra tomar uma decisão que eu não considero ética, eu pulo fora. Eu pulo fora. Encontro alguém que pense como eu e não preciso me submeter a algo que depois vão me arrepender ao resto da vida. Eu acho que tem que ser pensar o seguinte, nós não estamos aqui, não estamos nesse mundo pra fazer negócio. Principalmente se for fazer negócio de ético. Nós estamos aqui pra viver e, de preferência, pra poder chegar onde a gente chegar. chegar, né? Aos 55, onde eu estou agora, né? Aos 30, onde vocês vão estar daqui rapidinho, né? A gente chegar ali e dizer assim, olha, tem coisas que eu quero fazer ainda, mas é ruim do que eu fiz até agora. Porque eu acho que o pior é você fazer sacanagem e depois ter que gastar o dinheiro lá com o analista pra tentar se resolver consigo mesmo. Por problemas que você criou pra você mesmo por não agir de acordo com a sua própria forma de pensar. Então, acho que nós temos que ser rigorosos com relação a isso, né? E eu diria, a forma mais fácil de ser rigoroso com relação aos nossos próprios princípios éticos é sempre estar numa posição em que a gente possa decidir. Não, isso não amendo, mas eu só não posso fazer isso, não está certo. A gente pula fora e outras portas se abrem. Eu tive a minha primeira decisão profissional, mas eu já tinha feito o estágio antes disso, né? Mas o primeiro emprego que eu teria na vida foi numa empresa que estava fazendo uma contratação no Brasil inteiro. Eu tinha uma vantagem na época que há 30 anos atrás falar inglês era diferencial. Vocês sabem, pra vocês não é mais, né? É obrigação, né? Naquela época era diferencial, então eu tinha um grande diferencial ao meu favor. E eles estavam selecionando alguém. Eles estavam dizendo assim, olha, eles estavam selecionando alguém pra ganhar naquela época, o dólar daquela época, eram 3 mil dólares por mês, né? Pra ser treinado por dois anos na Inglaterra. E depois voltar pro Brasil pra atuar aqui já, aí com salário aumentado. Eu não sabia qual era o salário. Os 3 mil dólares, 3 mil dólares de 30 anos atrás, era pelo menos o dobro, talvez o triplo. Era muita grana. Ainda mais pra alguém na idade de vocês, era muita grana. Ganhar aquilo pra estudar, né? E aí eu passei por todas as fases. Chegou no... Me selecionar. Daí eu falei, mas eu não sei nem pra que empresa eu vou trabalhar ainda. Eles me... Quando me falaram da empresa, era uma empresa de cigarros. Eu falei, não posso trabalhar nessa empresa. Não, se eu fumasse eu não teria problema nenhum, né? Mas eu não só não fumava, como eu não acreditava que o cigarro podia ser algo bom pra alguém. Então, eu vou amarrar meu bode nisso aí e depois... Não que eu tenha pensado nisso, né? Vou pensar lá quando chegar aos 55 anos de idade e dizer assim, Pô, eu tô vivo aqui, né? Mas eu já consegui ferrar pro pulmão de um monte de gente. Eu falei, não, não preciso disso. E eu nem tinha liberdade de independência financeira pra tomar essa decisão assim. Então, até algum grau tinha, porque eu ainda, mesmo nessa época, eu ainda morava com os meus pais. E eu cheguei, mas posso ficar em casa mais um pouco. Infelizmente, logo em seguida já apareceram outras pessoas. Acho que, sabe? A gente não pode abrir mão de coisas que depois a gente pode... E hoje eu me sinto satisfeito por isso, sabe gente? Chegar assim e dizer assim, olha, podia ter feito. Todos nós vamos chegar em um momento e fazer uma análise do que a gente já fez, daquilo que a gente ainda pode fazer e dizer assim, talvez desse pra fazer coisas melhor. Talvez. Mas assim, eu fiz numa direção que eu acreditava, né? Isso eu acho que é muito legal. Então, se deem essa... Sabe? De novo, o tempo de vocês não vale tanto agora. E mesmo assim, o que tem valido? Eu estava comentando com a professora Rita agora, que acabou de voltar de Gana, na África. Ela disse, nossa, parece que eles vivem em um tempo diferente. Eles não têm essa pressão do relógio que a gente tem. E eu digo assim, veja como a gente vai se escarvisando. Ela disse assim, nossa, uma vida parece tão descomplicada. Não tem nem energia elétrica às vezes, mas está todo mundo com um sorriso no rosto. Enquanto nós aqui estamos todos cheios de problemas, nós temos os problemas que a gente quer ter, porque a gente escolhe para a gente... Não vou dizer que a gente escolhe os problemas que a gente quer ter, né? Mas a gente vai criando muitos dos problemas que a gente tem, a gente mesmo vai criando ou amplificando, por olhar para o mundo de uma forma meio... mais complicada do que devia. Ela falou aí, eu acho que talvez seja uma... Eu não tive essa oportunidade de ir para essa África mais, vamos dizer, o que a gente chamaria aqui de mais subdesenvolvida, né? Mas, na realidade, eu devia dizer assim, talvez uma África mais evoluída, onde as pessoas ainda conseguem ser gente, né? Não tive essa oportunidade... Eu conheço Marrocos, lá no norte da África, mas já é uma lógica diferente, né? Mas ela falou assim, todo mundo devia ter a oportunidade de passar uma semana num lugar assim para refletir sobre a própria vida, né? Então, quando você encontrava a professora Rita por aí, peço para ela falar um pouquinho, não tive tempo de falar muito ainda, mas é uma reflexão para a gente, a gente pode viver com muito menos o que a gente tem. E viver de uma forma que a gente considere razoável, né? Então, vamos lá. Então, nota que o sucesso ou fracasso são definidos mais em função das expectativas dos clientes sobre o desempenho de um produto no mercado do que em decorrência das expectativas sobre o produto em si. Olhem só que forte isso aqui, né? As empresas ou as decisões são tomadas em função daqueles... da gente acreditar que aquele produto vai ser bem sucedido no mercado. porque a gente quer estar prisioneiro do líder, né? A gente não quer estar prisioneiro de alguém que vai sair do mercado. Se a gente for prisionado de alguém que vai sair do mercado, significa que a gente vai sofrer dois aprisionamentos. Aquele aprisionamento e depois um outro, que vai ter um outro custo de troca elevado. Então, de repente, já que eu vou ser prisioneiro de alguém, eu prefiro ser o prisioneiro feliz do líder do mercado, né? Por isso, a gente tem que tomar cuidado lá na hora de comprar o valor de dados. Eu vou comprar o valor de dados naquela empresa, se alguém está dizendo que ela vai falir ali na frente, o que ela está sendo comprada, talvez eu tenha que esperar um pouco, né? Você falar alguma coisa, não? Bom, já temos aquela questão lá de que produtos de informação são caros para produzir, mas baratos para reproduzir, né? Tínhamos discutido isso bastante. Custos de troca, né? Isso nós falamos um pouco na aula anterior, mas talvez não tenhamos entrado em detalhes de quais são esses custos. Aqui a gente elencou três. Eu lembro que depois eu tive um aluno lá da Positivo, na dissertação de mestrado, ele vasculhou tudo o que já tinha sido escrito sobre custos de troca no mundo, e ele encontrou dez ou onze custos de troca. No fim das contas, isso aqui são os principais, tá? Mas dez ou onze outros motivos que fazem a gente ficar preso ao nosso fornecedor atual, porque tem um custo, e em alguns casos é um custo escondido, você trocar para outro fornecedor. Basicamente, prospectar um novo fornecedor é sempre custoso. Você já tem o teu fornecedor habitual, fazer negócio com eles é simplesmente mais do mesmo. Se tiver que parar de comprar dele para comprar de outro, isso envolve um esforço de encontrar o outro, verificar se tem a maior qualidade, se é confiável, se entrega no prazo. Perceba que tem uma questão de relacionamento às vezes humano. Esses dias minha esposa queria comprar brigadeiro para a festa de aniversário do meu filho, no ano passado. E ela ligou para a moça que vendia brigadeiro para a gente há vinte anos. E a moça falou assim, Puxa, gostaria muito de me entregar, mas eu me mudei para São Paulo. Aí ela percebeu que era o custo de troca. Mas, cara, não tem ninguém agora para fazer isso aqui. Sempre fiz com ela. E aí já foi fazer alguma coisa outro dia lá, pediu, mas não gostou muito. E aí pediu no outro. Esse custo de desenvolver o novo fornecedor é algo que não pode ser negligenciado. A gente, de fato, até era prisioneiro, em algum grau até era prisioneiro dessa moça. No sentido que a gente nem questionava. Será que tem alguma coisa melhor? Já estava tão acostumado a comprar dela que nem pensava em outra possibilidade. Existem riscos e custos de selecionar e se relacionar com o novo fornecedor. E, em alguns casos, em produtos de informação, existe isso para brigadeiro? Não, tá? Mas, para produtos de informação, existe um custo inicial, uma nova curva de aprendizado. Ninguém precisa aprender a comer brigadeiro, né? Então, você comeu de novo, tá, beleza. Não tem custo nenhum nesse sentido. Mas, você tem que usar uma planilha eletrônica diferente da que você estava acostumado a usar. Tem um custo de aprendizado enorme, às vezes. Mesma coisa que o editor de texto ou qualquer coisa. Qualquer software que você for usar, tem que aprender a usar o concorrente e envolve esse custo de aprender. Dentro desses custos de prospecção, que são aqueles custos de você selecionar um novo fornecedor. Olha, a gente lá no começo da internet, a gente achava que a internet, de fato, tinha acabado com esse custo. Mas, não é verdade. A internet nos oferece, de fato, ela facilita, reduziu esse custo em algum grau. Porque ela já nos oferece ali algumas possibilidades. Tenho certeza que se você colocar Brigadeiro Curitiba, né? Alguém vai pagar, mesmo que eu não compre, alguém já vai pagar uns 5 reais, só por eu ter feito essa busca. Porque a Google não vai deixar barato, né? Se ela for colocar alguém lá com o link patrocinado para Brigadeiro, vai dizer, tem um custo, e note que o custo de prospecção, ele é um custo que acaba sendo do, parece ser só do cliente, mas se o fornecedor também tem que se tornar visível, o fornecedor potencial tem que se tornar visível, esse custo é do fornecedor também, né? Vai acabar na mão do cliente, tá? Porque a hora que ele conseguir vender o Brigadeiro dele, ele vai cobrar aqueles 5 reais que ele, né? Então, o cliente vai acabar pagando, mas existe esse custo sempre, né? E a gente imaginava que a internet ia reduzir isso aí a praticamente zero, inclusive, já comentei com vocês aqui, a gente, eu, inclusive, cheguei a acreditar que marcas iam ser menos importantes com a internet. É, não foi o que aconteceu, opa, não sei o que é. Só um pouquinho, né? Apesar das marcas reduzirem o custo de busca, marcas também serem úteis para comunicar qualidade, e marcas ajudarem a construir relações de confiança com o cliente, né? A internet não acabou com a marca. No caso específico da internet, a gente até percebe que a marca tende a dar tangibilidade, tende a dar confiança para o cliente, ah, não, não estou comprando aqui no Talibã qualquer, tem uma empresa que eu sabe lá se vai entregar ou não, né? Então, existe uma expectativa de que, né, de que, conhecendo a marca, de que o negócio vai se efetivar de uma forma sem problemas, né? Então, de fato, pode ter sido uma surpresa em alguns casos, né? Para muitos, e para mim até no começo foi, depois logo em seguida eu já percebi, nosso comentava errado, né? Achar que as marcas iam perder valor. As marcas ganharam valor, inclusive, com a internet. Talvez tenham sido outras marcas que ganharam mais valor, tá? O intermediário passou a ser importante, né? Hoje ele dá muito valor, assim, para marcas como o Mercado Livre, lojas americanas vendavam valor, né? Não sei se alguém está comprando, alguém comprou, depois de todo o rolo com as coisas americanas, alguém comprou alguma coisa pela internet das americanas? Comprou? Que rolo? Que rolo? As americanas tiveram um rolo contábil aí de 20 bilhões de reais. Pequeno rolo? Um pequeno rolo, assim, a ação das americanas que chegou a valer 100 reais na Bolsa de Valores vale 1 ou 2 reais agora. De fato, eu diria assim, o negócio digital dela deve ter quase que acabado. Porque muita gente deve ficar desconfiada. Será que eu compro? Será que essa marca ainda é confiável? E na loja ali no shopping? Tudo bem. Para comprar o Fokito lá, né? Eu dou o meu dinheiro e pego na hora, né? O produto. Mas será que eu vou querer ficar esperando? Então, vejam como... Às vezes até uma coisa que acontece, uma notícia ruim sobre uma marca, quanto ela ganha a marca. Quanto ela prejudica aquela marca. Nesse caso, isso foi facilmente mensurável porque algumas das concorrentes dela ganharam. Assim que aconteceu o problema com ela, a desgraça dos outros é, né? Essas concorrentes ganharam valor de mercado porque o mercado percebeu. Quem antes ia comprar da Americanas agora vai procurar lá o Mercado Livre, ou uma Magazine do EZ, ou uma Via Varejo, o que é que seja, né? Aquela questão do custo da curva de aprendizado, né? Eu gosto sempre desse exemplo aí, acho que eu cito ele lá no livro também, lá do teclado. Os gringos chamam de teclado com verte, né? Para nós é o ASD e FG ali, né? É o teclado que a gente usa em computadores. Esse teclado é padrão, ou relativamente padrão, né? Eu, por exemplo, estou usando pela primeira vez na vida um novo que tem cedilha. E, para mim, o simples fato de ele ter aquele cedilha ali me bagunça toda a forma de fazer acentuação. Estou acostumado com o padrão do teclado americano. E isso aqui é um... Eu agora tenho que voltar a olhar para o teclado. E olha, já estou há um ano e meio, dois anos com esse computador aqui. E ainda não, né? A curva de aprendizado pode ser longa. No meu caso ainda é pior que eu tenho esse aqui que tem o cedilha. E o meu computador em casa não tem. Então, fico ainda entre os dois. Vou virar o que é? Poliglota. Poliglota dele. Politeclado. Não vou conseguir ficar. Algum dia vou ficar bom nos dois. Acho que não, né? É um problema isso, né? Mas é que o teclado lá é um teclado americano. É, mas aqui eu não estou querendo trocar o teclado desse, tá? Eu usei o outro por 30 anos. Eu estou com isso aqui há um ano e meio. Dá vontade de atirar na parede, se esse cedilha aqui. É, não é só isso. Eu, quando eu estava com um aluno aqui no UTF, eu fui fazer aqueles programas de intercâmbio e fui morar um ano na Alemanha. O teclado da Alemanha lá era bem parecido com o nosso. Ele só trocava a posição. Talvez trocassem os acentos também, mas como lá... Basicamente, eu escrevia mais em inglês ou alemão, que... Não tem... Alemão não tem acento, não. Não tenho pensado nisso. Eu acho que não tem acento nenhum. Tem até o treino. Mas... Mas, enfim... A maior parte do que eu escrevia era em inglês. Eu tinha um problema. Então, o teclado deles era muito parecido. Tinha duas letras que eram invertidas. O Y e o Z. E aí, o Y e o Z é só trocar de lugar. Não atrapalha tanto, até porque não são letras muito usadas. São letras meio secundárias. Mas sabe o que eu resolvi fazer? Porque eu queria uma macro no Word, na época. Que eu disse assim, eu não vou nem me importar com isso. Eu vou escrever, naquele tempo, corretor ortográfico. Ainda não tinha corretor ortográfico no mundo. Se não, ele podia dizer assim. Depois eu uso o corretor ortográfico. Mas eu fazia tudo do jeito que fosse. Onde ia para entrar Y, eu entrava Z. Onde ia para entrar Z, eu entrava Y. E, no final, dava de substituir isso. Y para Z e Z para Y. Lembrava daquelas... Como que é? Do primeiro semestre. Que você tem três valores, só duas variáveis. Tira aqui. Criar uma macrozinha lá e resolvi o problema. Mas tem essas dificuldades. Você mexer em algo que as pessoas estão acostumadas. Gera esse estresse. É um estresse cognitivo. E você tem que aprender uma coisa diferente. Ou de ficar lutando com aquilo. Agora, aquelas aulas que eu vou dar para o pessoal lá na França. O teclado dos franceses é completamente diferente do nosso. Então, eles já deixam na sala dos professores. Tem lá um computador que eles deixam com o computador dos professores estrangeiros. Então, quando a gente chega lá, tem um que tem um teclado americano. E daí, no primeiro dia que a gente chega lá, eles entregam para a sala da aula que eles forem. Eles perguntam que sala da aula você vai dar aula. Ah, lá não tem teclado americano. Eles dão um tecladinho para vocês. Troca lá o computador para você poder usar. E depois traz no final do ano. Quando for embora, traz o teclado de volta para a gente. E tão complicado que é usar o teclado deles lá. Vocês já ouviram falar no teclado de Vorak? Não? Procurem. D, V, Vorak. Eu acho que é com... Não sei o que é o caso, não. Procurem bem rapidinho. Teclado de Vorak. Eu vou botar aqui também para a gente. Vou botar aqui também para a gente. De Vorak com um cabo final. Não, será que é? Vorak? Que buraco. Com um cabo final. Olha, apareceu aqui no Wikipedia. Vocês me mostram. Sabe qual que é a lógica desse teclado? Eu botei ele só para vocês darem uma olhadinha e ver qual é a cara dele. Aliás, o teclado de Vorak nunca vai ter necessariamente a mesma cara que eles fazem. O teclado é de acordo com o usuário que for usar. Então, teoricamente, o teclado de Vorak deveria mudar de uma língua para outra. Porque ele quer colocar. Ele sabe que a gente tem dedos... Os minguinhos são dedos ruins para editar. Esse aqui deve ser, né? Então, teoricamente, eu ia pensar... Se eu fosse criar um teclado, eu ia dizer assim... Eu quero o A. As vogais vão ter que ser aqui com o meu dedo mais preciso. Aqui, não. Vou botar o A lá no minguinho. Parece estranho, né? Só que é ter dois. O nosso teclado do Vorak já enterdou da máquina de escrever. E conta umas más línguas. Eu não sei se eu acredito nisso ou não, mas... De qualquer forma, vale pelo menos como historinha, tá? Que ele era difícil mesmo. Que não era para ser muito eficiente a datilografia. Porque eram carimbos, né? E se você digitasse ou datilografasse muito rápido, aqueles carimbinhos iam engatar um no outro. Não sei se vocês já brincaram alguma vez com ela. Iam engatar. Você ia perder mais tempo soltando um do outro do que se ele usasse um mecanismo, um layout. Menos que exigisse que você trabalhasse mais lentamente. E daí você não teria esse problema. Então, teoricamente... Não sei se essa história é para boi dormir, mas é um bom exemplo para nós aqui para dizer assim, olha, às vezes você tem uma tecnologia que foi criada com uma intenção e depois o custo de troca é tão elevado que você muda. Não tem mais esse problema. Seguramente, para o computador não existe mais esse problema, né? Mas a gente continua quase... vai lá no ninguém, né? Eu estava vendo um negócio parecido com ícones. Por exemplo, o de salvar é um disquete. Hoje em dia não faz um dinheiro. É. Não faz exatamente. Vocês nunca nem viram um disquete na vida, né? Já. Já viram? É porque o Pelisson levou vocês para ver o museu lá. Eu tenho uns disquete na casa, na verdade. Você tem um daqueles de 1? Não, tem uns disquete. De 8 polegadas? Era 8 polegadas? Tinha uns de 8 polegadas. Depois tinha... Eu não dei uns disquete na vida. O de 8 polegadas eu não cheguei a usar. Eu... Mas eu tenho... Tinha uns... Mas eu nunca escrevi, né? Mas o de 5 e 1 quarto, que era mais ou menos tamanho. Sim. E daí aquele 3,5 que é o que você deve ter visto depois, que era mais rígidozinho um pouco, né? Bom, mas para voltar aqui no nosso teclado, né? O de Vorak era para ser o teclado mais eficiente. Nunca colou isso aí. O teclado de Vorak é mais ou menos como Esperanto. Alguém de vocês fala Esperanto aqui na sala? Não? Mas você não sabe o que é Esperanto? Esperanto é uma língua que foi criada para ser a língua internacional. Ela se apropria de um pouquinho do vocabulário de cada língua, para ninguém ser prejudicado ou favorecido, né? Em outras palavras, os gringos americanos iam ter que falar também uma língua diferente, tá? Todo mundo fala uma língua diferente, mas com palavras vindas das diversas línguas e com uma estrutura gramatical super simples, para ser fácil de aprender. Nessa época eu fui morar na Alemanha como aluno aqui em 1991. Tinha um professor da eletrônica, né? O pessoal se aposentou esses dias ali. Eu era aluno aqui ainda e ele era professor. Ele foi também. Eu tinha feito um planejamento estratégico sempre. Quando teve aula de planejamento estratégico, eu disse eu faço um planejamento estratégico com vocês. Se alguém quer ir estudar fora, veja onde que a Universidade tem um governo e começa a estudar a língua de país, né? Eu fiz isso lá no primeiro período. Eu vi lá na época, ah, estamos começando um governo com a Alemanha. Eu falei, opa, quando eu chegar lá no quinto ano, né? Tem que estar comendo a Alemanha. Aí comecei já no primeiro semestre a estudar a Alemanha. E esse professor, seis meses antes de viajar, ele resolveu estudar Esperanto. De fato, ele parecia que ele falava Esperanto. As poucas vezes que eu via ele encontrar alguém para falar Esperanto, ele parecia fluente no que ele falava. Mas o que eu mais ouvi naqueles seis meses que a gente ficou lá, era ele perguntando para as pessoas na rua, parolas Esperanto, parolas Esperanto. E ninguém parolava com ele. Deve ser meio parla do italiano. Todo canto ele ia parolas Esperanto, parolas Esperanto e ninguém parolava. Qual que é o problema de uma língua, dessas línguas criadas? Lei de Metcalfe. O que que dizia a Lei de Metcalfe? Quanto mais, mais. Quanto mais, mais. Agora, se ninguém fala, qual que é a motivação que você vai ter de aprender? Eu sempre disse aqui, eu dizia para as pessoas na hora que eu chegar aqui, eu perguntava no começo de uma aula assim, quem que fala Esperanto? Levantar o cinto, levantar o braço e dizer, vou aprender essa língua, porque dá para aprender em seis meses, né? Agora está valendo a pena. Mas para ser o primeiro, eu não. Deixa o primeiro alguém fazer. E aí ninguém faz. Então, esse custo de aprendizado, ele pode ser pequeno. Mas, se a gente já aprendeu português, o alemão já aprendeu o alemão dele, o inglês já aprendeu o inglês dele, vai ficar todo mundo com a sua língua. E a gente ainda tem que agradecer que a língua internacional, nesse momento, é o inglês, porque é muito mais fácil do que se pegamos para nós aqui do cinto, do que se fosse mandarim. Mas uma coisa é alguém impor uma língua e dizer assim, olha, você quer falar comigo? Eu falo a minha língua. Mas não podemos fazer isso aqui no Brasil. Se você quer falar comigo, eu falo português, ninguém vai falar com a gente, né? O gringo lá faz isso por quê? Porque a gente quer falar com ele, porque, em termos de negócios, ele está com dinheiro. Então, a gente tem que ir. Mas, notem que a curva de aprendizado é uma coisa séria. Então, por mais que o Esperanto seja um negócio muito legal, depois procurem lá o Esperanto também, aí na internet, para vocês entenderem um pouco a ideia dessa língua. Mas a ideia era, vamos estabelecer uma língua em que todo mundo fale, tem que falar uma segunda, um segundo idioma. Porque, de fato, uma coisa muito injusta no mundo, para nós é, toda vez que vocês forem falar com um gringo, eu estou falando aqui um americano ou um inglês, você está usando o seu interpretador aqui e ele está com um compilador do outro lado. Então, para vocês que já estão fazendo uma disciplina de... Vocês já fizeram o C, né? No primeiro semestre, você já tem uma disciplina de C, né? E você já trabalha com alguma linguagem interpretada? Vocês sabem a diferença entre uma linguagem interpretada e uma linguagem compilada? Não? Não. Linguagem interpretada é cada linha em comando interpretada, quer dizer, ela é lida e decodificada na hora que ela vai ser processada, na hora que ela vai ter que executar alguma coisa. Então, não passa para um compilador antes. E eu acho que... Eu não vou falar besteira aqui, eu ia dizer uma linguagem que eu achava que era interpretada, das mais atuais, mas eu acho que corre o risco de falar besteira, porque eu estou meio desatualizado nessas coisas. Mas o fato é, quando eu digo que você está usando o interpretador, você está... Bom, se você tiver bom suficiente em inglês, você não vai pensar em português, mas não, mas você está pensando em português, daí você traduz e fala. Imagina se você está numa negociação de preço do produto lá e o gringo está falando direto na língua dele, né? Então, ele já dá o argumento dele na língua dele, daí você tem que pensar, mas tem que pensar em como negociar e, ao mesmo tempo, em como falar. Porque você está numa desvantagem também, né? De certa forma, tem um pouco do... O ganhador ganha tudo, mas continua ganhando. Como ele já está na frente, como ele já tem mais dinheiro, vai ter mais, porque a gente sempre entra para negociar com ele em desigualdade. Enfim, vamos em frente. Aprisionamento. Eu uso o termo aprisionamento, uma parte das empresas usa fidelização, eles querem dizer que é uma coisa diferente, mas eu enxergo a mesma coisa, tá? E, no nosso caso aqui, a gente vai aprisionar os clientes, principalmente em função ou do hardware, do software ou de serviços. O aprisionamento em função do hardware, ele é relativamente, como eu diria assim, forte, né? Porque, afinal de contas, depois que você tem já, de repente, um computador, uma marca, o computador não é tanto. O computador, ainda mais no caso do PC, ele é bem... Enfim, ele não tem tantos sacanismos, mas você tem lá... Se você for da Apple, né? A Apple tem esse aprisionamento do hardware. Você já tem um produto da Apple, o teu próximo produto, até a força de alimentação tem que ser da Apple, né? Você compra um, o outro vai ter que ser igual. Então, existe um aprisionamento em hardware aí. O aprisionamento em função do software, ele... Vocês acham que ele é mais forte ou mais fraco que o do hardware? Acho que é mais comum. Ele é mais... Ele é até mais comum, porque... É mais comum porque, em geral, nós estamos tendo um mundo do IPC que o hardware é meio que commodity. Ele encarga um commodity, então ele aprisiona menos, né? Por exemplo, no caso, quem tá ligado a produtos Apple, já tem um aprisionamento de hardware forte também, né? Mas o aprisionamento do software, ele tem essas... Ele decorre muito desse custo de troca, desse custo de aprendizado e assim por diante, né? E ele tende a ser forte porque, muitas vezes, o software gera dados que só trabalham com aquele software. Então, não é mais só o teu custo de aprendizado do software. Tem também o custo de converter toda a informação que você tem ali dentro. Tem muito disso. E... Então, um exemplo de aprisionamento em função do software seria, talvez, o software da Microsoft, que nos aprisiona. E o que seria um aprisionamento em função de serviços? Eu tô pensando aqui em serviços, o serviço sendo o serviço de informação. Vamos pensar aqui... O WhatsApp, por exemplo, ele não é um software, ele é um serviço. Ele tá oferecendo um serviço de comunicação ali, né? E você é prisioneiro dele porque, se você sair dele, você tem que convencer todos os teus amigos a saírem também, né? Pode aparecer uma outra solução tecnológica melhor. Mas, tem um fenômeno de rede importante aí. Que faz com que você fique onde estão os outros, né? Não é feito berivanada. Diga aí, Isabel. É verdade. Quando você comigo, eu tentei usar o Telegram e ninguém tava lá. Daí eu vou ter que usar o mesmo. E tem outros até... Do WhatsApp e do Telegram, você ainda tá saindo de uma plataforma paga pra outra paga. Você tá abdicando dos americanos e caindo... E virando prisioneiro dos russos, né? De fato, não sei nem dizer se é uma boa escolha ou não é. Mas existem redes sociais que procuram ser, vamos dizer, isentas de interesses econômicos. Então, por exemplo, você consegue encontrar aí alguma coisa equivalente ao WhatsApp. Feito em software livre e que não tá capturando os seus dados nem nada. Seria muito bacana. Teria um grande apelo. Só que daí você vai ver como é que eu convenço. Eu convencer assim. Se você for falar com os teus amigos, eles ao princípio vão, mas é que... Pode ser um esforço pequenininho pra galera, mas eles também vão ter que convencer os amigos deles. É como falar esperanto. É como convencer o mundo a falar esperanto. Pode ser uma coisa bacana, mas ainda assim vai dar um trabalho que ninguém dá um problema fácil. Todo mundo diz assim, entre lá, a hora que tiver bastante gente lá eu entro. E agora tem mais uma camada que é... As empresas também vêm para o WhatsApp, né? Porque eu vou estar com isso e vocês vão usar o WhatsApp. É. É, tá cada vez mais, exatamente. É aquele reforço, lembra? Que a gente diz assim, ó, uma tecnologia que é muito usada acaba tendo reforços, né? Porque outros vão querer usar também.